Ninguém está pronto para o novo Adobe Firefly vídeo aí! Pessoal, se vocês acham que criar vídeos incríveis exige muito tempo e habilidades técnicas avançadas, preparem-se para mudar de ideia. Hoje vamos falar sobre uma ferramenta que pode transformar completamente a forma como vocês editam e produzem conteúdo. Com a Adobe Firefly será possível gerar cenas cinematográficas apenas com descrições de texto, criar animações sem ser um expert e até estender clipes sem precisar regravar nada. Quer saber como isso é possível? E o que mais essa IA pode fazer pela sua criatividade? Vamos descobrir tudo isso no vídeo de hoje. Para começar, você já sabe, comenta aí abaixo se você acha que a inteligência artificial como o Adobe Firefly vai realmente facilitar o processo de criação de vídeos ou se ainda prefere o jeito tradicional de fazer tudo manualmente. Estou curioso para saber o que vocês pensam. Não se esqueça de curtir e compartilhar o link desse vídeo nos grupos de WhatsApp e Telegram para as pessoas que você gosta se manterem atualizadas sobre esse assunto, combinado? Vamos continuar. A Adobe acabou de revelar grandes novidades sobre o modelo de vídeo Firefly e isso promete transformar completamente a forma como a edição de vídeo funciona. Não é só mais uma atualização ou um recurso bacana. Estamos falando de algo muito maior, algo que vai mudar o jogo para todos os editores e criadores de conteúdo. Já consigo imaginar o impacto disso nos próximos meses. Em março de 2023, a Adobe lançou o Firefly, sua coleção de modelos de inteligência artificial generativa. Desde então, essa ferramenta tem feito sucesso no mundo criativo, facilitando muito a vida de designers e criadores. Ferramentas como o preenchimento generativo no Photoshop e remoção generativa no Lightroom são apenas alguns exemplos de como o Firefly está revolucionando o mercado. A prova está nos números. Já foram criadas mais de 12 bilhões de imagens e vetores com essa tecnologia. Agora, a Adobe está focando no mercado de vídeos com o Firefly e o timing não poderia ser melhor. Vídeos são a alma das plataformas como TikTok, Instagram Reels e YouTube Shorts. A demanda por conteúdo é enorme e os prazos para os criadores estão cada vez mais apertados. Editar, corrigir cor, animar, aplicar efeitos visuais e ainda fazer tudo isso com qualidade e rapidez tem sido um grande desafio. E é aí que o novo modelo de vídeo Firefly vai fazer toda a diferença. Ele não só adiciona ferramentas novas ao seu fluxo de trabalho, mas também abre portas para possibilidades criativas que vão agilizar sua produção. Um dos recursos mais impressionantes é o texto para vídeo. Com essa função, você pode gerar um vídeo completo a partir de comandos textuais. E o melhor, há controles de câmera como ângulo, movimento e zoom, permitindo que você ajuste o vídeo da forma que desejar. Imagine pedir por uma cena cinematográfica de um alce em uma floresta nevada ao pôr do sol e, em poucos minutos, o Firefly entregar exatamente isso. E não para por aí. O recurso imagem para vídeo transforma qualquer imagem estática em um clipe de ação, adicionando movimento e profundidade sem exigir habilidades avançadas em animação. Agora, para quem trabalha com o Premiere Pro, o recurso Extends Generativo vai salvar muitas edições. Ele permite estender clipes, suavizar transições ou prolongar cenas para melhorar o ritmo. Sabe aquele momento em que você está editando e percebe que precisa de mais alguns segundos de vídeo para alinhar com a música, em vez de recorrer a soluções improvisadas ou ter que gravar de novo, você simplesmente gera os quadros extras e segue em frente. E o resultado? Natural, sem cortes estranhos ou transições forçadas. A Adobe também está cuidando dos aspectos éticos da tecnologia. O modelo Firefly para vídeos é totalmente seguro comercialmente. Isso significa que ele foi treinado apenas com conteúdo que a Adobe tem permissão para usar. Não há risco de utilizar conteúdo protegido por direitos autorais sem consentimento, o que evita problemas legais futuros. Agora vamos para exemplos práticos onde o Firefly realmente se destaca. Imagine que você está trabalhando em um projeto e precisa de uma tomada de uma floresta nevada ao pôr do sol. Mas você não conseguiu gravar essa cena durante a produção. Ao invés de correr atrás de imagens de banco, ou pior ainda, ter que refazer a gravação, com o Firefly você pode simplesmente gerar essa cena. Digamos que você queira um plano com um drone, passando entre as árvores, com aquela iluminação cinematográfica. Em poucos minutos, o Firefly vai gerar um vídeo de alta qualidade que se encaixa perfeitamente no seu projeto. E o melhor é que não para por aí. Se você precisar de elementos atmosféricos, como fogo, fumaça, poeira ou até efeitos de água, a IA consegue criar tudo isso do zero. Depois, é só usar ferramentas como o Premiere Pro ou After Effects para adicionar esses elementos à sua filmagem. Por exemplo, se precisa de chamas realistas em uma cena, pode criar uma sobreposição de fogo e colocá-la diretamente no seu vídeo. Para quem gosta de animação, Firefly também ajuda a criar animações 2D ou 3D, até mesmo no estilo stop motion, sem que você precise ser um animador profissional. Outro ponto forte do Firefly é a personalização dos efeitos de texto. Se você quiser um efeito específico, como uma palavra se formando a partir de água congelada, basta descrever isso para a IA. Além disso, ela oferece controles avançados de câmera, como ângulo, movimento e zoom. Imagine que você quer uma cena de um vulcão em erupção, com lava voando em câmera lenta e respingando na lente. O Firefly pode gerar exatamente esse tipo de intensidade, com todos os detalhes de iluminação e movimento que você precisar. A colaboração também fica muito mais fácil. A Adobe já tem ferramentas como o Frame e OU para facilitar a troca de ideias com a equipe. Agora, com o Firefly, você pode gerar visuais ou animações rapidamente para mostrar suas ideias. Isso acelera o processo e mantém todos na mesma página. Voltando ao recurso Extend Generativo, ele é uma verdadeira mão na roda. Quando você está editando e percebe que precisa de mais alguns segundos de filmagem para ajustar o ritmo da cena, em vez de recorrer a truques como diminuir a velocidade do vídeo ou repetir trechos, o Firefly gera quadros adicionais sem quebrar o fluxo. Ele analisa o movimento, a iluminação e as texturas do vídeo e cria novos quadros que se misturam perfeitamente com o original. A Adobe tem trabalhado bastante com a comunidade criativa para garantir que o Firefly atenda às necessidades dos editores de vídeo. Se você quiser testar essa tecnologia revolucionária, pode se inscrever para acesso antecipado no site da Firefly. É só ir até lá e entrar na lista de espera. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Quando estiver disponível, você será notificado. Sem dúvida, o Firefly vai mudar a forma como editamos vídeos, ajudando a criar conteúdos mais criativos e envolventes, sem tantas limitações de tempo ou orçamento. Na minha opinião, o Adobe Firefly está prestes a revolucionar o mundo da criação e edição de vídeos. As novas ferramentas baseadas em IA não são apenas um suporte extra para editores, mas um verdadeiro divisor de águas. Com recursos como geração de vídeos a partir de texto e imagem, além do extend generativo, ele promete transformar tanto a eficiência quanto a criatividade no processo de produção. Imagine como será possível criar conteúdo de alta qualidade, superando limites de tempo e orçamento. Agora, estou curioso para saber o que vocês acham dessas inovações. Deixe suas opiniões nos comentários. Esse vídeo não termina agora. Ele continua com a gente conversando nos comentários. Se acharam interessante a notícia, curtam, compartilham e se inscrevam. Pessoal, sabe aquela sensação de querer estar sempre à frente, dominar novas habilidades e ainda ganhar dinheiro com isso? Ou mesmo se sentir mais seguro no seu emprego, sem aquele medo de ser substituído por outra pessoa mais atualizada que você? Eu criei algo bem especial para isso, uma plataforma de treinamento chamada Mestre da Inteligência Articial, que vai te entregar exatamente isso, segurança. Imagina só você aprender todas as ferramentas principais de inteligência artificial do mercado. Isso inclui criar conteúdos incríveis, desenvolver cursos, criar canais do YouTube, tanto aqui no Brasil quanto em outros países, mesmo que você não saiba falar outras línguas, só saiba falar português. E não é só aprender, mas também saber como monetizar essas habilidades. Tem mais, você pode gerar uma renda significativa. Se você quer que seja o seu negócio principal e ganhar mais de R$ 10 mil por mês, ou se prefere uma renda extra nas suas horas vagas, essa plataforma é para você. Além disso, com tudo que você vai aprender, você vai se tornar um profissional mais produtivo, evitando ser substituído por alguém que já domina ferramentas de inteligência artificial, e isso já está acontecendo. Então é bom ficar bem alerta. A melhor parte é que estamos sempre atualizando o conteúdo, trazendo coisas novas a cada 15 dias. Além disso, tem bônus exclusivos, como o curso Mestre do ChatGPT, que é a ferramenta mais solicitada pelos empresários hoje em dia, e ainda tem uma comunidade no WhatsApp para você ficar por dentro de todas as novidades. Nunca teve um momento melhor para aprender novas habilidades com o IA e descobrir como ganhar dinheiro com elas. Se interessou? O link para se inscrever está na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Nos vemos lá dentro da plataforma, hein? Vamos juntos nessa jornada. Vou te ajudar.